Programa Tudo de Bom, com Isaura Cardoso. Oferecimento Batata Palha Slide, perfeita para a sua mesa. Programa Tudo de Bom, hoje, traz para você algo especial para a sua família. Algo que nós temos perdido nesse corre-corre, no dia a dia, nessa pressa que nós estamos vivendo. Trago hoje para vocês o pastor Adriano, ele que trabalha com um projeto muito bonito aí nas igrejas, que é especialmente direcionado aos homens. Eu queria recebê-lo com bem-vindo e dizer que estou muito feliz com a sua presença aqui conosco. É um prazer estar aqui hoje e mostrar para todo mundo qual a importância da mesa da nossa casa. Resgatando o poder da mesa. Eu achei lindo esse nome, porque mexe com algo que a gente sabe no dia a dia que nós estamos perdendo. Não estamos sabendo remir o nosso tempo, né? É, na realidade é isso mesmo. Nós queremos trazer a importância da mesa da nossa casa. Esse ambiente, a cozinha hoje, é um ambiente socializador. Nós sabemos que a casa é dividida por todos os quartos, como sala de televisão. Mas todo mundo tem o seu espaço, muitos desses ambientes tiram a nossa privacidade, né? Colocam nós como ambiente nosso, domínio nosso. Mas quando nós sentamos à mesa, aí não. Aí tudo é diferente. Nós temos a liberdade de expressar as nossas emoções, nossos risos, nossos choros. Então é isso que nós mostramos com esse grande projeto. Qual a importância da mesa da sua casa? Tirar aquele lugar de decoração e trazer para um lugar que tenha vida dentro da nossa casa. E, Adriano, onde surgiu essa ideia ou essa experiência de levar o homem para a mesa, levar para a cozinha, para cozinhar e reunir a família? Isso aconteceu, de fato, dentro da minha casa. Foi através de um desajuste familiar, né? E precisávamos ajustar essas coisas dentro da minha casa, as diferenças, né? Que há em toda a família. Normal. Toda a família acontece. É uma família normal. Mas muitas vezes nós não queremos enxergar. A maioria das vezes. É. Aí o que aconteceu? Nós marcamos esse jantar e lá foi lançada uma pergunta dentro da mesa. E essa pergunta foi através de mim. A primeira pergunta foi lançada para cada um dos membros. Eu, minha mulher e minhas filhas. O que é que eu faço que te desagrada? Uau! Aí essa pergunta eu aconselho a todos saber muito bem a hora de dizer e de perguntar, porque é uma pergunta que ela pode nos surpreender de forma extraordinária. E nós fizemos essa pergunta e aí veio as respostas que eu fiquei muito surpreso. Tipo, coisa simples, mas a minha filha mais velha disse, pai, eu não gosto que o senhor fala, na época ela estava meia gordinha, eu não gosto que o senhor me chama de gorda. Isso me diminui, me agride. E isso me machuca. Eu não gosto que o senhor muitas vezes tenha a sua imposição da verdade. Isso também eu não gosto. E eu comecei a perceber que nós tínhamos o direito só de ouvir naquele momento. Então todo mundo, depois veio a minha filha mais nova, depois veio a minha esposa e depois eu também tive o direito de falar aquilo que eu não gostava que elas faziam dentro de casa. Disposto todo mundo a ouvir e tentar... Aquele momento foi um momento onde não teve verdades pessoais, mas sim compartilhadas com todo mundo. Houve naquele momento um momento de cura e um momento de divisor de águas dentro da minha casa. Surgiu ali o resgatando o poder da mesa. Surgiu ali aquele momento. Eu falo, gente, será que essa mesa foi tão importante para a minha casa? Por que não levar isso para as pessoas? Para que eles comecem a dar valor num café da manhã, num almoço com a família. Porque hoje nós preocupamos muito assim, ah, eu não vou para a minha casa porque eu quero economizar. Eu gasto muito combustível, eu gasto tempo. Mas o que adianta economizar dois, três, cinco reais de combustível e gastar fortunas numa clínica de recuperação porque nós perdemos a nossa família. E eu acho que quando o homem é chamado para isso, o poder de agir e determinar aquilo acontecendo dentro de casa, todo mundo aceita de uma forma mais imediata. E na realidade é resgatar mesmo esse tempo perdido. E muitas vezes você não precisa ficar sentado à mesa por horas. Então nós temos um dia corrido. Mas hoje eu programo tudo para nós chegarmos no mesmo horário hoje dentro da nossa casa. Eu tenho filhas hoje com 22 anos de idade, com 19 anos de idade. Mas eu dou valor nesse momento. É um momento em que nós compartilhamos tristezas e alegrias. Eu acho que mesa é um ambiente tão sem limites, sem barreiras. Sim. Então isso transpõe, você não é dono de nada. Você simplesmente divide coisas importantes ao redor dessa mesa. Sem contar que divide opiniões. Os nossos filhos cresceram, vão crescer. Ou já estão sabendo entender o que é a vida. E é tão bom. E esse lance da cozinha foi fantástico. Você aprendeu a cozinhar? Eu aprendi a cozinhar. Minha mulher era uma exímua cozinheira. E a minha filha virou minha assistente, a minha filha caçula. E hoje ela desbrava com facilidade para 50 pessoas, um jantar. Minha filha com 19 anos de idade. Então isso é tão importante. E eu gosto muito de falar para as pessoas aí fora. Os filhos nossos muitas vezes podem até não nos ouvir. Mas eles sempre vão nos imitar. Isso é uma verdade. E a coisa que eu aprendi muito também. Nós não perdemos os nossos filhos no mundo. Nós perdemos os nossos filhos dentro de casa. Então é muito importante nós destacarmos as nossas reuniões familiares. É muito... Antigamente nós reuníamos. Nós tínhamos motivo. Teve uma situação de uma palestra minha. Que eu usei um exemplo nosso, da nossa região. Que nós temos uma cultura de fazer pamonha. Que é bem trabalhoso. Trabalhoso demais. O milho era só uma época do ano. Porque não tinha os milhos irrigados que tem hoje. Os homens tinham que tirar na roça. Porque é serviço pesado. Cada um tinha uma função. Ralar também era uma coisa da honra. Um ralava. Eram só as mesmas pessoas. Porque aquele era um ralo que você machucava muito. Machuca fácil. Tinha o das palhas. E aquilo ali tinha um processo. Mas a pamonha não significava nada. Porque você ia comer pamonha cinco horas da tarde. Uma coisa que começava de manhã. É verdade. Até hoje tem muita gente que faz isso. No meio tinha um almoço. Tinha aquela coisa todinha. Mas o que era importante? Era o momento da comunhão. É verdade. Hoje, aí as coisas foram evoluindo. Até os amarrinhos que eram de palha, hoje passou a ser de liguinha. De liguinha. Aí foi diminuindo o tempo, diminuindo o tempo. Rala. Agora você encontra tudo pronto na feira. Hoje você compra a massa ralada. O que nós entendemos com isso? Que saímos do valor. E entramos novamente no que nós estamos vivendo hoje. Que é o preço. Então isso, a pamonha custa cinco reais. Diminuiu o tempo agora, né? A pamonha não significava. Era isso que nós faltávamos hoje. Que estão precisando hoje. E na verdade a gente até pensa assim. Nossa, muito canseira. Tem tudo muito fácil. Mas na verdade o valor de estar todo mundo reunido para a pamonhada, para o churrasco. Quem que vai cortar a carne? Quem vai temperar? Quem vai fazer o arroz? Então às vezes isso ficou uma coisa meio que para fim de ano. No Natal, cada um faz um prato e leva. E antigamente o povo tinha mania de se juntar para fazer todo mundo junto. Eu acho que nós dividimos mais as coisas dentro do ambiente. Isso era o que nós fazíamos no passado. Hoje está tudo muito prático. Hoje é todo mundo leva pronto. Mas a gente percebe que nós estamos querendo hoje, nós estamos limitando até as reuniões. Começa tal hora e termina tal hora. Antigamente não tinha isso. E até porque se não terminar no horário já está todo mundo apressado. Mas mudando um pouquinho o nosso assunto, isso foram para as igrejas. A igreja, o evangelho, ele já quebra um pouco a tradição, ele quebra a cultura, ele quebra o machismo, o feminismo. O evangelho ele vem e vem colocar todos nós num patamar justo diante de Deus. Como foi levar isso para dentro das igrejas hoje que tem sido um sucesso? Porque normalmente nas igrejas existe o trabalho feito para casais. E ali separam-se homens e mulheres para tratarem assuntos diferenciados que pertencem a cada um. E como foi quebrar essa barreira nas igrejas? Eu fiquei muito surpreso quando eu lancei esse desafio após uma administração. que eu lancei assim, eu quero 30 homens que estejam dispostos a ir para a cozinha. E é tão engraçado que eu tive, foi uma movimentação, as mulheres logo ficaram só cutucando os homens, só faltavam levantar os homens. Teve no caso, não foram 30, foram 60 homens, tive que fazer duas turmas. E você sabe o que mais me chamou a atenção? Que depois ouvindo testemunhos desses homens que foram para a cozinha, homens que não sabiam nem o que era uma colher de sopa. Não sabiam nem o que era saber se está quente ou está frio. Uma coisa, as perguntas engraçadas que nós ouvimos. Mas homens que foram para a cozinha e começaram a chamar a vizinhança para experimentar o prato. Que eu dei um livro de receita, mas um livro, um pequeno livro, coisas simples. Mas a receita na realidade... Mas ninguém tinha tentado para um negócio desse. Não era, mas não é a essência, no próprio livrinho eu escrevo. O importante não é a essência, o êxito da receita. O importante é que você trouxe para aquele momento a sua família para você, homem. Como líder, como sacerdote, como cabeça da sua casa. Mostrando que você poderia servir. Se você não tem essa habilidade, compra um sanduíche, passa em uma padaria, faça o que você quiser. Come junto, senta todo mundo. Mas programe para vocês estarem juntos dentro da sua casa. E eu ouvi testemunhos, já vi muitos choros de homens e dizendo, olha Adriano, a minha casa mudou a partir do dia que eu entendi o que significa essa comunhão familiar. Eu estava mais preocupado só em suprir eles de coisas. E hoje eu quero suprir eles da minha vida, do meu tempo e do meu momento. Isso foi fantástico. Pastor Adriano, o senhor dá palestra nas igrejas, também dá treinamento para líderes, porque isso a gente precisa passar para as demais igrejas no nosso país. Nós fizemos um... nós temos um ministério que é o homem de verdade. E nós temos um... todo semestre, são 10 a 12 semanas, que nós levamos temas só direcionados para homens. Nós estudamos alguns livros, nós já fizemos homens ao máximo. No semestre passado nós fizemos, coincidentemente, o livro do nosso ministério, que é o homem de verdade. Levando temas que mexem muito com a estrutura do caráter do homem. Trazendo realmente, tirando aquela desmistificação de que do homem, do másculo, do corpão... Que não pode isso, não pode só aquilo, né? Não. Trazendo do homem que é sensível, do homem que chora, do homem que ama, do homem que abraça. Que é isso que está faltando dentro das casas. Os nossos filhos estão precisando de toque. É isso, tá? Muitas vezes nós trouxemos da nossa geração que não tinha isso. Mas tudo evoluiu. Então, isso é um trabalho que nós estamos fazendo cada semestre. E olha, tem mudado a vida dos homens. E como os nossos telespectadores que estamos assistindo agora, podem entrar em contato para ter essa novidade na sua cidade, na sua igreja. Porque isso eu acho fantástico. Eu gosto de inovação, eu acho que isso é a prosperidade da igreja, a evolução da igreja, do homem na igreja também. Esse papel fundamental que você está fazendo. Que Deus dá essas ideias, estratégias maravilhosas. Maravilhosa. Alguém quiser se interessar, para conhecer um pouco mais desse Ministério Homem de Verdade, www.catedraldafamilia.com.br. Esse é o nosso site. Você vai entender o que é que nós estamos fazendo hoje. Entra lá na área de família. No Ministério dos Homens. Ministério dos Homens. Aí nós fazemos esse trabalho e junto com as mulheres, que é a mulher ideal, nós fazemos o casal hoje. Qual que é o nosso objetivo, Zona? O casal. Levar o casal, chega lá, a gente separa. Palavras direcionadas para homens. Palavras direcionadas para mulheres. Que é o individual que se torna o coletivo no final de tudo. E é uma coisa que a gente vê, assim, eu já vi em várias igrejas esse trabalho, mas esse específico da mesa, eu fico encantada. Que para mim é novidade, né? Então assim, mas eu acho que ele tem que ser espalhado, ele tem que ser multiplicado, porque é uma ideia genial, uma ideia fantástica. Eu costumo premiar o seguinte, aqueles que frequentam os nossos cursos, eu premio eles com um momento da culinária lá na minha casa, para a gente aprender a fazer comida. Com todos juntos, né? Todos juntos, e realmente é fantástico. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, e foi uma alegria recebê-lo aqui no meu programa. Obrigado, foi um prazer. Quando quiser, nós estaremos aqui ensinando a fazer comida e com um momento na culinária juntos. Com certeza, obrigada. E eu aguardo você no próximo programa, com certeza você já deve ter aí, já colocado no seu coração, na sua mente, Puxa, eu não estava pensando nisso. Mas tudo de bom é ter você assistindo a essas novidades, essas coisas novas que nós estamos aprendendo e trazendo. Para que você possa, verdadeiramente, fazer tudo de bom é na sua casa, na sua família, na sua igreja. Que Deus te abençoe e até o próximo programa. Programa Tudo de Bom, com Isaura Cardoso, oferecimento, batata ondulada crone, uma gostosa curtição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho